Há um vento que passa na vida da gente Há um vento que leva a alegria do crente Deixando somente a destruição Revestido de força, ele se apresenta Abalando a estrutura, nossa fé não aguenta E depois que ele passa, nós sentimos no chão Ah, vento forte que sopra Faz a gente chorar E passando ele deixa a saudade Pois lembramos das coisas que estavam No seu devido lugar Há um vento que surge Do nada ele nasce Com parceria do tempo Não existe escape Passa levando tudo Que consegue levar E o passe do vento Só dura um momento É um vento cruel Que não tem sentimento Não importa pra ele Quem é que mais chora Ah, vento forte que sopra Ah, vento forte que sopra Ah, vento forte que sopra Faz a gente chorar E depois que ele passa Teste a saudade Pois lembramos das coisas que estavam No seu devido lugar É um vento que vem Cortando as montanhas Se apresenta pra nós Com uma força tamanha Nem todos resistem Cai pra não levantar É um vento que dá Vida às tempestades Se assuntando com as águas Ele inunga a cidade Fazendo a tristeza Entre nós Em pera Ah, vento forte que sopra Ah, vento forte que sopra Ah, vento forte que sopra Faz a gente chorar E passando ele desde a saudade Pois lembramos Pois lembramos das coisas que estavam No seu devido lugar Mas sabemos que o vento Por Deus é mandado E quem resiste a ele É porque foi aprovado E novamente pra ele O vento irá voltar Pois depois de ter dado Esta volta na terra Sai trazendo a paz Onde deixou a guerra Fazendo a esperança Novamente voltar Vento forte que sopra Esperamos o teu voltar Pra trazer de novo Alegria E devolver o sorriso Pra aqueles que um dia Você fez chorar Mas sabemos que o vento Por Deus é mandado E quem assiste a ele É porque foi aprovado E novamente pra ele O vento irá voltar Pois depois de ter dado Esta volta na terra Sai trazendo a paz Onde deixou a guerra Fazendo a esperança Vento forte que sopra Vento forte que sopra Esperamos o teu voltar Pra trazer de novo Pra trazer de novo Alegria Devolver o sorriso Pra aqueles que um dia Você fez Vento forte que sopra Esperar Esperamos o teu voltar Esperamos o teu voltar Pra trazer de novo Alegria Para aqueles que um dia Você fez chorar